E hoje de manhã a rodovia Washington Luiz virou um caos, mas virou um verdadeiro caos por conta de seis acidentes que ocorreram aí num trecho de 10 quilômetros da rodovia. E teve mais na região de Rio Preto, viu? Na vicinal que liga Potirendaba a Cedral, um motociclista morreu depois de bater em um cavalo. Na rodovia Washington Luiz, duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente com dois caminhões agora pela manhã, no perímetro urbano de Rio Preto. De acordo com a polícia, um caminhão carregado com bobina de aço seguia no sentido capital interior quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão baú. Com o impacto, um dos veículos capotou e ficou com as rodas para cima. Carros que vinham atrás não conseguiram frear e também bateram. O trânsito ficou complicado nos dois sentidos da rodovia, já que seis acidentes foram registrados no trecho de 10 quilômetros. Na rodovia João Neves, que liga Potirendaba a Cedral, um motociclista morreu depois de atropelar um cavalo. A vítima, que era motorista de ambulância em Potirendaba, estava indo trabalhar. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã. José Rubens Rangel Borges, de 52 anos, não teria visto o animal e acabou o atropelando. A vítima e o cavalo morreram na hora. A polícia vai investigar o caso. Nossa, a situação está quentíssima nas rodovias da região, então tome muito cuidado. Você que vai pegar a estrada, comecinho de fim de semana, redobre sempre a tensão.